Apesar de ser uma tecnologia que começou a ser desenvolvida na década de 60, foi nos últimos anos que os drones se popularizaram. O Fernando, sócio de uma empresa que faz construção de sites e produção de vídeos, quis entrar logo na onda e comprou o primeiro em 2014. A gente começou, na verdade, com um drone para entender um pouquinho como que era esse mercado. Nessa época, ainda não existia legislação completa para quem quisesse colocar um equipamento desses no ar por aqui. Três órgãos são responsáveis pela regulamentação. O DCEA, Departamento de Controle do Espaço Aéreo, a Anatel, responsável por homologar e certificar os equipamentos, e a ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. O DCEA e a Anatel já tinham regras para os drones. E a ANAC divulgou em maio a regulamentação da sua área. Não que a ANAC já não tratasse o tema anteriormente, mas ela falava de aeromodelismo, que é o uso para fins recreativos, e o uso do drone para fins experimentais. Agora, a ANAC definiu o uso para fins comerciais. Os drones são divididos em três categorias. Classe 1, para equipamentos acima de 150 kg. Classe 2, entre 25 e 150 kg. E o classe 3, que são os equipamentos com até 25 kg. As regras são específicas para cada grupo. Por exemplo, os drones com até 250 gramas não precisam de registro ou autorização para voar. Com relação a drones até 25 kg, os requisitos são bem poucos. Eles precisam apenas estar registrados no site da ANAC. E só vai precisar de licença do piloto quando o voo for superior a 400 pés. Equipamentos com mais de 25 kg sempre precisam de registro de voo no site do DCEA, não importa a altura. Preencha os requisitos num formulário deles, envia e eles te respondem até dois dias. As aeronaves precisam de seguro individual. E mais. Todo drone hoje tem que ter e tem que estar portando no drone. Esse número de identificação é obrigatório. As penas para quem descumprir as regras incluem multas ou caçação de certificado de piloto. Além de fazer imagens incríveis, os drones já entraram em muitos outros mercados. O Fernando, por exemplo, percebeu que além de trabalhar com produção de vídeos, ele poderia ter outras possibilidades, como fazer inspeção de obras, a inspeção de telhados. E com a regulamentação da ANAC, a procura pelo serviço aumentou, já que empresas sérias se preocupam com segurança. Neste supermercado, as inspeções do telhado eram feitas por um funcionário. E agora, são feitas pelo drone. Nós trabalhamos preventivamente, né? O custo-benefício, ele torna-se bem mais barato do que fazer o corretivo. Fernando investiu R$ 40 mil para entrar no negócio. Depois que as regras da ANAC foram publicadas, o faturamento, que era de R$ 10 mil por mês, passou para R$ 30 mil. Ele trabalha com pacotes a partir de R$ 888 por serviço. E faz um alerta, treinar é fundamental. Normalmente, as falhas que acontecem em drones são ocasionadas por inexperiência dos pilotos. Treinar, fazer o portfólio e conhecer muito bem as regulamentações. Esse acho que é um ponto básico e chave para qualquer um que deseje trabalhar como piloto de drone. Essas regras terão que ser atualizadas em breve. Pelo mundo, já tem testes sendo feitos para fazer entregas com drones. Pizza na Inglaterra. Cerveja nos Estados Unidos. Na Holanda, o primeiro atendimento a vítimas de ataques cardíacos. Em Dubai, para carregar pessoas, tem o táxi-drone. Nada disso está liberado aqui no Brasil. Mas tudo muda muito rápido na velocidade de um drone.